Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, hoje estaremos passando pela cidade de Divino Laranjeiras e vamos até o povoado de Macedônia. Acompanhe o vídeo até o final galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Minha calça E me deu uma Uma mordida Uma picada E é isso ai Mas chegamos Na cidade de Macedônia E é isso ai galera Obrigado a todos Por ter acompanhado até aqui Quem não é inscrito Se inscreva no canal E Dá um like nesse vídeo galera Obrigado a todos Fiquem com Deus E aí